Edson Arantes do Nascimento, Soldado do Nascimento, ou, como é mais conhecido, Pelé. O rei do futebol e veterano do Exército Brasileiro recebeu merecida homenagem do Centro de Capacitação Física do Exército, que inaugurou o Espaço Soldado Nascimento. No local, estão expostos objetos e um busto, rememorando o jovem soldado que serviu no 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, no estado de São Paulo. O Espaço Soldado Nascimento foi inaugurado aqui no Museu do Desporto do Exército, uma homenagem ao atleta do século por sua trajetória disciplinar na força terrestre. Enquanto incorporou as fileiras do Exército, o Soldado Nascimento também atuou como atleta da Seleção Brasileira Militar de Futebol. Durante a apresentação no auditório da Escola de Educação Física do Exército, os convidados puderam conhecer mais sobre esta passagem por meio da palestra do professor Aristides Rocha. Os netos do rei do futebol ficaram ainda mais orgulhosos ao saber mais da atuação do avô no período em que esteve no Exército. Hoje ainda, sabendo desses fatos novos que vieram à tona agora, a gente fica muito feliz em saber que a gente teve um vôo com tanta representatividade, não só no futebol, mas sim representando o nosso país, no Exército Brasileiro. Eu não sabia que ele tinha feito tanto feito pelo Exército, gols, títulos, e uma coisa que me chamou bastante de atenção era a disciplina. Todos falavam da disciplina do meu avô como atleta, como ser humano, e eu vi que no Exército foi isso que ele aprendeu. E o esporte, eu acredito que o esporte e o Exército tem muito isso. Se você não tiver disciplina, você não é para frente. Eu acredito que ele pegou isso do Exército e ele é um grande exemplo para nós. A disciplina tão importante para o rendimento dos atletas e mais do que presente na formação militar é uma característica marcante na vida de Pelé. Durante o evento, o maior de todos os tempos foi lembrado com carinho pelos amigos dos gramados. Sempre tem algumas curiosidades que a gente não sabia, né? Mas, em se tratando do rei da bola, puxa vida. A gente sempre fica emocionado. Eu já disse mais de uma vez. Quem inventou o futebol já criou o Pelé, já rasgou a fórmula. Nunca mais aparece nada igual. Quando ele foi para o Exército, eu me lembro que o Jairzinho também serviu na época. E não era obrigatório, né? Você tinha, por exemplo, quem jogava futebol tinha uma certa liberação. Mas ele não, né? Ele seguiu a regra. É um negócio muito legal. É uma história muito bonita. Além disso, o Pelé é nosso, né? Ele é brasileiro, atleta do século. É admirado mundialmente. Pelé é sinônimo de excelência. Por isso, também é referência para o desporto militar. O Pelé, para nós, é o caixinha dos gramados. Então, ele representa toda a parte de alto rendimento, disciplina, tudo o que representou de bom dentro dos gramados e que elevou o nome do nosso país. Por isso que eu fiz a comparação com o Caxias. E mostra que o Pelé, realmente, ele conseguiu elevar o nome das Forças Armadas enquanto esteve conosco. Então, hoje, um momento bastante importante para nós. Estamos aqui homenageando esse momento de vida do Pelé, onde ele vestiu a nossa fada, incorporou as fileiras do Exército, disputou campeonatos conosco e deu toda essa alegria às Forças Armadas e ao Exército Brasileiro. Então, para nós, é um momento de muita satisfação, privilégio e uma honra ter essas pessoas, todas aqui, que foram pessoas importantes na vida e na trajetória do Pelé, comemorando conosco esse momento importante para o Exército Brasileiro. O soldado nascimento fez história no Exército e, a partir de agora, ela está registrada no Museu do Desporto Militar. A cerimônia contou com a presença do chefe do Departamento de Educação e Cultura do Exército, general de Exército Richard Fernandes Nunes, do diretor de Ensino Superior Militar, general de divisão Josias Pedrotti da Rosa e demais autoridades militares, além de familiares e amigos de Pelé. E nada mais justo do que encerrar esta homenagem, um ambiente onde ele era o rei, em campo, com a partida Amigos do Soldado Nascimento versus Amigos do Rei Pelé. The Sex. Preservando valores, forjando líderes. E... O Murder... E... 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 O que é isso?